Tô estouradinho, só tomando gin, a mulher tá embrasada, tomando pinto a barra Tô estouradinho, só tomando gin, a mulher tá embrasada Tô estouradinho, só tomando gin, meu parceiro Jackson do Cossu Caladinho Vamo com nós, que hoje promete, hein? E se você tiver, não tem nada, me diga aí, disfarça E eu que pensei que ia passar pelo menos um mês depois do carnaval Pra depois beber, depois da cachaça Mas não tem como não, Salvador, já fico naquela que é pra nós curtir, né? Nós não pode parar não, é que é que nem bicicleta, se parar cai Cuida! Bora galera, se manda E aí rapaziada, aqui na casa do homem do Cossu Caladinho Ó o homem aí, ó, caladinha Tamo aqui, ó, os carros tão ali, vamo já pro outro canto ali agora Agora a farra é na fazenda, no aros de um brother meu Vai dar certo, hein? E aí rapaziada, tamo em pro outro canto aqui agora, ó Ó, hoje vamo dar PT, hein? Ó, e o litrozinho aqui é abraçado com o litro direto, meu irmão, as marias Ó, e o outro aqui, ó Ainda tem meio litro aqui, ó Hoje vai ser o Gera, viu? Ele tá comprando mais Nós tava ali num cantozinho ali Agora vamo pro outro canto aqui, de um parceiro meu que me chamou E é nóis, vamo fazer uma festazinha lá Cuida, tá gerando, hein? Você vai pagar com juros com o carinho A gente resolver isso sozinho E hoje eu vou te amar de novo Eu ressuscito nosso amor E hoje eu vou te amar de novo hoje Eu ressuscito nosso amor Oh, oh, oh Não vai ser assim Ai de você Ai de você Ai de você Se não se apaixonar por mim Ai de você Ai de você Ai de você Se não se apaixonar por mim Ai de você Ai de você Ai de você É chacota Agora eu vou bater na casa dela Até o garçom de acordo com o modelo dela Ele também tá com vontade de chorar Eu errei Mas eu errei Traí Não pensei Vem aqui Só pra te falar Atraque Me deixei dar Um favor Voltei Mas acabei de novo Eu separei Voltei Mas acabei de novo Eu separei Mas acabei de novo Agora Passando o juninho Toca Deixa comigo Deixa comigo Olha que a gente não deixa Já não aguentava mais Dessa briga aí se para Vai em toda receita Tô lá Tô de bola Tinha que chorar Tinha que só pra dizer Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Música Manda boi! Música 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 Música